Às vezes eu fico pensando, como é que você pode gastar um real pra comprar um café e sabendo que pelo mesmo preço de um real você pode ter um conjunto Você pode ter um sofá da Maria Mosa na sua casa, um conjunto de sofá da Maria Mosa Tá tomando um cafezinho? Pelo preço de um cafezinho? Pelo preço de um café? Mais ou menos um real por aí Um real Por um real Que tome dois por dia Que tome dois por dia Que tome dois por dia Um real Por um real você vai ter um conjunto de sofá da sua casa Por conta e risco da Maria Mosa Se você não gostar do sofá da sua casa, você devolve a responsabilidade de toda a nossa Você fica em casa aqui, você que manda aqui na Maria Móveis É mesmo? Então nós vamos oferecer esse plano, é o plano light É o plano light É o plano light Por um preço de um café você tem um conjunto de três, dois lugares Será que estou falando de tanta energia? É O nosso light aqui é realmente light mesmo Fácil, leve, suave, uma delícia E o café da dona aqui que é uma loucura, hein? Sensacional Café da dona aqui que é uma loucura Então vamos dar exemplo da promoção light Vamos deixar o cafezinho aqui Então deixa eu explicar o que é promoção light Tá, vamos lá, explicar Promoção light é o seguinte É loucura, só vou dizer que é loucura É loucura Você vai ficar 90 dias Você vem aqui, escolhe um desses dois modelos aqui O preço normal dele é 980 reais Tá Esse é o preço 980 reais Qualquer um desses conjuntos aqui Campeão de garantia Você já conhece a Marinho 5 anos de garantia Espuma de primeira Tecido de primeira Qualquer um deles Só que você vai ficar com esse sofá 90 dias na sua casa Testando Por nossa conta de risco Testando Testando Vai dar um cheque de 90 reais Ou seja Que eu não vou depostar antes Um cafezinho por dia Um cafezinho Mas não vou depostar, só no final Depois de 90 dias você testou Gostou Aí você fala, não, eu quero conjuntos estofados Se não quiser também Tem problema Devolve Você só paga os 90 reais e eu tiro o sofá Você fica usando o sofá Por 90 dias Paga só 90 reais É loucura Mas você vai querer ficar com o estofado sim Porque é bom A gente confia no que é de produto Eu tenho 21 anos no mercado Produzindo estofado E aí querendo ficar Querendo ficar o sofá de 980 reais Abatendo os 90 que você já deu 870 890 890 890 É isso, nós vamos dividir ainda esse valor em 4 pagamentos Sendo que o primeiro vai ser para 20 de novembro 20 de novembro Você escolhe Lá no 13º Como é que você, você vai perder um negócio Isso não existe, ninguém pode fazer isso Sabe quem pode fazer isso? Primeiro quem é fábrica E primeiro quem trabalha com qualidade Porque o outro não vai fazer isso não Por o preço de um cafezinho Você tem o seu conjunto 3 e 2 lugares 0800 888 888 Hum, um delício café